Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de janeiro a março estamos estudando o tema Administradores fiéis à espera do mestre. Assunto da semana, chamados para a família de Deus. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em 1 João 3, 1 e diz Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Todos os seres humanos têm direito à livre escolha. O livre arbítrio pertence a todos nós e dentro do grande conflito cada um de nós tem o direito de escolher de que lado quer ficar. Deus, através de Cristo, seu Filho amado, nos chama a todos para pertencermos à família celestial. Porém, nem todos escolhem pertencer à família de Deus. A Bíblia deixa claro que todos os que aceitam Jesus e recebem a Jesus passam a pertencer à família de Deus conforme João 1, 11 e 12 que diz Pertencer à família de Deus é um direito que Deus comprou para cada um de nós através do ministério de Cristo. No domingo, aprendemos que, por mais que os sofrimentos desta vida sejam reais e por vezes até sufocantes, não podemos e não devemos nos esquecer que pertencemos à família de Deus. Jesus declarou Posteriormente, Jesus repetiu a mesma oração em secreto a seus discípulos. Lucas 11, verso 2 Jesus nos instruiu a chamar seu Pai de Pai Nosso que estás nos céus. Visto que o Pai de Jesus é também nosso Pai, Jesus é nosso irmão e somos todos irmãos e irmãs no Senhor. Jesus se tornou membro da família terrestre, a fim de que pudéssemos nos tornar membros da família celestial. Na segunda-feira, aprendemos que Deus é dono de tudo. É impossível ler a Bíblia e não entender que Deus é o dono de tudo e de todos. O Salmo 50, 1 Crônicas 29 e a Geu 2 confirmam a informação de que Deus é o dono de tudo. Essa noção é importante para todos nós, ricos ou pobres, Visto que foi Deus quem fez tudo conforme Gênesis 1, 1, João 1, 13 e Salmo 33, 6 e 9 Ele é o legítimo proprietário de tudo o que existe, incluindo tudo o que possuímos. Não importa quão intensa, diligente e honestamente tenhamos trabalhado para obter. Se não fosse por Deus e sua graça, nada teríamos e nada seríamos. Na terça-feira, vimos que a maior dádiva de Deus a seus filhos é Jesus, que nos traz a paz do perdão, a graça para viver o dia a dia e obter o crescimento espiritual e a esperança da vida eterna. Em suma, o Deus em quem vivemos, nos movemos e existimos, o Deus que a todos dá vida, respiração e tudo mais, conforme Atos 17, 28 e também verso 25, nos deu existência, a promessa de salvação, bênçãos materiais e dons espirituais, para que sejamos uma bênção aos outros. Os bens materiais, dons e talentos com os quais fomos abençoados, nos tornam devedores ao doador quanto à nossa maneira de usar esses dons. Na quarta-feira, aprendemos sobre nossas responsabilidades como membros da família de Deus. Muitos pensam que pertencer à família de Deus envolve apenas privilégios. É claro que os privilégios são infinitos, mas há responsabilidades também. Devemos nos lembrar que Jesus é o nosso Salvador, mas não podemos nos esquecer que Jesus também é o Senhor da nossa vida. E ontem vimos que muito mais importante que ajuntar tesouros na terra é ajuntar tesouros no céu. Já que desta vida não podemos levar nada, certamente ajuntar tesouros no céu significa uma vida baseada em princípios espirituais, amor a Deus e ao próximo, busca por comunhão e santidade e uma vida dedicada ao serviço do Senhor. Ser um fiel mordomo de Deus envolve todo o nosso ser, tudo o que somos e temos. Nossa vida, ou seja, nosso corpo, nossos talentos, nosso tempo e também nossos tesouros. E lembre-se sempre das palavras de Jesus, passará o céu e a terra. Porém as minhas palavras não passarão, eis que venho sem demora. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.